Olá, meus amigos, o meu abraço. Olha só, gente, o que eu vou repassar para vocês agora. Um pouco de um salmo maravilhoso, salmo do rei Davi. Salmo 3, que diz, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o Seu Santo Monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Maravilhoso, né? Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Que maravilha, meus amigos. Estes são os oito versículos que compõem todo o Salmo de número 3 das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Que Deus os proteja em nome do Senhor Jesus. Até nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, com a permissão do Senhor Jesus.